Música Ele fez parte das companhias de dança Cisne Negro e Grupo Corpo por 13 anos. Investigador da cultura brasileira, dedica-se ao desenvolvimento de coreografias a partir de pesquisas e fusões entre linguagens cênicas. Além de promover interações com as matrizes da cultura africana, inquieto, fundou a companhia de dança Serakê, a Rui Moreira Companhia de Dança. Retratos de hoje tem o prazer de receber o bailarino, coreógrafo e investigador de culturas Rui Moreira. Olá Rui, prazer, estou aqui no programa Retratos. Seja muito bem-vindo, fique à vontade, viu? O prazer é meu. Hoje a gente vai conhecer mais sobre a carreira do Rui Moreira, que é bailarino, né? Fez parte de companhias de danças famosíssimas, hoje também participando de outras companhias de dança, também com espetáculos maravilhosos, né Rui? E a gente vai conhecer, além da carreira do trabalho, a vida, o que tem por trás desse bailarino, que às vezes a gente vê no palco, né? Mas a gente precisa saber o que está por trás disso, o que motivou, né Rui? Porque a sua vida é muito curiosa, me chamou muita atenção, que é cheia de particularidades, né? A dança já era uma paixão de criança, porque você não foi pra dança logo de início, né? Você teve uma passagem assim por outras áreas até se encontrar na dança. É, é verdade. A dança, na verdade, sempre foi uma vontade muito grande de acompanhar a minha própria família, né? Uma família, eu até brinco com isso, é uma família de crioulos, não é? Uma família onde a música, a dança e, sobretudo, as manifestações populares, não é? Sempre fizeram parte da minha família e todas as sextas-feiras, um detalhe, eu nasci em São Paulo, não é? Num bairro chamado Barra Funda, que é um bairro que tem uma população muito grande de negros e italianos. Então, era uma festa constante. Alegria total. E na minha casa, as pessoas dançavam, os meus primos mais velhos, os mais próximos de mim, os bem mais velhos, dançavam, né? Muito bem, eram verdadeiros, assim, pés de valsa, né? Na asepsia, na etimologia da palavra, assim, do termo. E eu era aquele duro, aquele que tinha dificuldade, desajeitado. Mal sabia eu que aquilo era parte da adolescência. Mas, isso me instigou muito, não é? Tinha ver as pessoas dançando e a vontade de ter um encontro, de conquistar aquilo que era o meu público-alvo, não é? E foi assim que eu fui buscar aprender a dançar. Esse foi o primeiro passo e, claro, não imaginava que essa seria a sua profissão ou que traçaria essa meta como profissão. Porque você foi estudante de eletrônica e office boy. Exatamente. Não é isso? Exatamente. E isso demorou para você se tornar um bailarino mesmo? É, essa... Eu, inclusive, achei que não ia dar certo porque eu fui para a dança vendo uma placa escrita balé gratuito. E aí eu fui fazer, entrei para saber o que era balé, porque gratuito eu sabia muito bem. Sim. E como office boy é muito curioso, ele vai querer saber, eu fui querer saber do que é que se tratava. E fui fazer um teste de aptidão e o teste, eu fui muito mal nesse teste, praticamente não me mexi. Sim. Mas, no dia do resultado, eu fui lá perguntar se eu havia passado. A pessoa que ministrou o teste olhou para mim e falou, puxa vida, você é uma pessoa que merece uma oportunidade, porque você é muito cara de pau pelo teste que fez. E pela coragem, né? Aí eu cheguei, ela pegou e falou, vou te dar uma bolsa para teatro. Isso com quantos anos? Eu tinha 15 para 16 anos. E então eu comecei no teatro, né? E dentro do teatro, eu fui ganhando desinibição para poder me expressar. E eu tinha um corpo muito flexível e muita facilidade para dançar. E acabei ficando na dança e aí depois tudo passou a ser uma bola de neve. É, tudo vai fluindo, né? Exatamente. Porque a gente, olhando você, Rui, a gente percebe assim, que você é muito expressivo, né? O rosto, o porte físico, a altura. E o teatro, eu imagino, que deva ter te ajudado também. O teatro pode ter te proporcionado o autoconhecimento. Essa consciência do corpo, né? Das suas limitações, das suas potencialidades. É um pouco o contrário, né? A relação com o teatro, ela me deu um preparo emocional para poder me desinibir com o corpo, com o meu corpo. Ou seja, essa fase da adolescência é relativamente complicada. A gente não sabe muito bem o que fazer com o próprio corpo. E a dança me trouxe consciência corporal, né? Porque a dança, ela trabalha de maneira muito meticulosa e repetitiva os movimentos. Então, isso me trouxe um desenvolvimento físico, um controle motor e o aprendizado de motricidades específicas que a dança traz. Dançar um balé é uma motricidade X, dançar um jazz, dançar... As variedades da dança, elas trazem essa motricidade e essa relação de autoconhecimento mesmo, né? É, isso é interessante, né, Rui? E a gente vai aprimorando isso também, né? Você, por exemplo, na adolescência com 15 anos, aprendendo a dançar, né? Se é que a gente pode falar assim, que tudo foi claro, o início, uma caminhada longa, apesar de ter começado a fluir depois de um certo tempo. Desmistifica um pouco quando você fala isso, me corrija até se eu estiver errada. É aquela história que a gente sempre pensa que para ser um bailarino, um dançarino, a gente tem que começar logo de criancinha, de pequenininho. Que quando a gente começa muito tarde, ou adolescente, às vezes já está tarde para aprender a dançar. Você mostra que sempre é hora, existe a chance, a oportunidade. A gente vê hoje em dia também, não falo profissionalmente, né? Mas as pessoas que até a partir de determinada idade, se interessam pela dança, passam a dançar e se sentem realizadas a partir daquilo, né? Se sentem felizes. Aí a gente vê também o potencial que a dança tem, né? De trazer felicidade, de preencher a vida daquela pessoa. Verdade. Enfim, essa relação de quando se deve iniciar e o que é que faz com que o artista avance dentro da escolha dele, tudo é muito relativo. Essa cultura do início cedo, ela é muito própria e muito comum em países onde a própria cultura do consumo das artes, da valorização das artes, ela faz parte, ela faz parte da cultura do país, né? Então, países como na Europa do Leste, por exemplo, onde o balé e as danças oficiais são danças muito valorizadas, não é? Ainda existe essa relação do início das aulas, do início do aprendizado, não é? Mais cedo. Mas o Brasil tem uma qualidade fantástica que merece sempre ser ressaltada, não é? É um país onde a dança é uma das atividades mais executadas por todos. todas as formas de dança, a variedade, a diversidade da expressão da dança brasileira é muito intensa. Nós estivemos conversando aqui com o Grupo Aruanda. O Grupo Aruanda hoje existe na biblioteca, em suas pesquisas, mais de 100 estilos de dança. Sim, sim. Folclóricas, a gente fala, né? Mas a gente pode imaginar essa riqueza que a gente possui. É um incontável número de danças, não é? E essa qualidade, essa qualidade do cenário nacional faz com que mesmo que não se comece a dançar muito, que não se comece a dedicar para um aprendizado que vai levar o artista a se desenvolver profissionalmente muito cedo, sempre ele vai ter uma possibilidade de adentrar no universo profissional. É bem verdade também que o advento da contemporaneidade, ou seja, as danças contemporâneas, elas permitem um maior acesso. Um maior acesso. Os corpos que são aculturados ou que são formados em outras áreas, não é? Vem para dentro do palco hoje, na contemporaneidade, vem para dentro do palco e é reconhecido como um corpo de um dançarino. Sim. Então, não que isso tire também o lugar daqueles que se preparam, daqueles que têm um preparo específico e exclusivo de uma dança mais acadêmica. Mas as danças contemporâneas, elas mesclam, inclusive, elas misturam nos seus espetáculos danças acadêmicas, como danças clássicas, modernas, com essas manifestações que são populares ou outras manifestações que vêm de outras áreas da sociedade, não é? E está aí o segredo de tanta riqueza cultural, de tanta riqueza que a gente tem hoje na dança, de tantas possibilidades que a gente tem para acompanhar. Rui, daqui a pouquinho a gente continua conversando com você, você vai me falar também sobre as companhias. A primeira companhia foi o Cisne Negro, né? A primeira foi o Cisne Negro, a segunda foi o Corpo. Pois é, a gente tem muita história para contar, né? O Rui Moreira, daqui a pouquinho, conversa conosco. Enquanto isso, a gente vai para o intervalo, mas antes só um recadinho para você. É sobre a Catedral Cristo Rei, que vai ter uma praça especialmente dedicada à família. Nesse espaço, vai ser possível realizar diversas celebrações, como, por exemplo, a Missa da Unidade, a Torcida de Deus, celebrações lindíssimas que você já conhece, né? A Praça das Famílias também vai ter ao seu redor um grande terço. E a previsão é que as pessoas, que as obras de edificação da Praça das Famílias, né, comecem no início de 2015. Esse terço, né, que a gente vai ter ali na Praça das Famílias vai permitir que as famílias façam a sua oração, os amigos se reúnam. E você pode fazer parte desse importante projeto, ter também o seu nome ou o nome de seus familiares eternizado em uma das contas do Terço das Famílias. É só ligar 3209-3559 ou acessar catedralcristoreibh.com.br. A gente vai para um rápido intervalo, nós voltamos em instantes. Fique por aí. Legenda Adriana Zanotto